Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedway for Mágica Vou rodar a vinheta e já volto Eu publiquei alguns vídeos na semana passada agora A respeito da instalação de forro de hidrawal Eu andei assistindo alguns vídeos na internet De alguns construtores que constroem casas em condomínios na Flórida, nos Estados Unidos Realmente é um sistema de construção do futuro É um sistema construtivo muito rápido Não sei dizer se é barato Porém é uma tecnologia nova Porém também é uma tecnologia que como qualquer outra tecnologia A gente sabe que pode haver erros E semana passada também houve um caso de um apresentador De televisão que acabou aí Perdendo sua vida por conta de que Não conhecia sua casa E nesse vídeo que eu assisti foi bem esclarecedor Porque realmente aonde ele subiu O Brasil tem um sistema de matriz de ar condicionado Aonde fica praticamente sendo um forro de hidrawal E ali acabou acontecendo essa fatalidade E no Brasil Nós temos aí Pouquíssimas empresas Digamos assim Que instruem Com questão de curso Então as pessoas muitas vezes vão com a internet Levando esses cursos Que a gente sabe que na maioria das vezes São somente teorias Eu por exemplo Acabei de fazer esse teto agora Já acabei de finalizar com a pintura Na sexta-feira eu instalhei esses spots Estaria luminária Né? Deixa eu... Estaria as luminárias Tá certo? Dá uma voltinha pra gente aqui É... Um forro da bicada Ou seja, nós temos Esse espaço De aproximadamente 2,5 cm em toda a volta Aí você pode futuramente Pôr uma fita de LED Coisa do tipo, né? Também finalizei esse teto no quarto Tá? Já ficou pronto também Aqui eu instalei Esses dois spots Conforme eu expliquei nos vídeos aí Tá certo? E essa luminária também eu instalei na sexta-feira É uma luminária de 40 watts Bom, então os trabalhos ficaram É... Concluídos Agora vamos fazer a limpeza E... Mais tarde Né? Montar o quarto pra cliente aí Né? Mas aqui é o seguinte É... Levantou algumas questões Algumas... Umas duas pessoas ou três pessoas, né? Vamos entender o seguinte Na internet Digamos que podemos tudo Principalmente aqui no Youtube É... É... Existem canais aí É... Ninguém... É uma teoria Ninguém sabe Tem o direito de opinar Só que muitas vezes tem que passar as opiniões na peneira Eu procuro fazer Por essa razão que esse canal Sempre tem um compromisso de levar Para você inscrito ou não Informações vivenciadas no dia a dia Tá certo? Pessoal, eu estou aqui com dois pedaços Que acabaram sobrando De placas e gessos É... Chamamos de gesso acratonado Por que acratonado? Porque tem esse papel que envolve Basicamente nós temos aí no mercado Três tipos de placas Cada uma tem uma função Tá? E a mais comum é essa aqui utilizada Tá? Mas a grande questão é a seguinte Eu acabei recebendo alguns comentários Até recebi um óleo de um rapaz semana passada Ele me chamou no particular Bacana Ele foi bastante sensato comigo Né? E aí eu fui direto com ele Ele falou Paulo, você está instalando As placas de hidroalgo invertidas Né? Ele falou Geralmente esse lado Esse lado branco, né? Na verdade não é branco É um cinza É para baixo E esse marrom Ele fica para cima Ou seja Na teoria Ficaria dessa forma aqui Eu trabalho com ela dessa forma Tá? Aí as pessoas falam Mas se você trabalhar com ela dessa forma Vai ter um rebaixo O negócio não entendi muito bem Porque assim Uma vez que você Instalou o seu perfil Que é essa peça que vai aqui Certo? Outra coisa importante Quando for instalar as placas de hidroalgo Sempre instale elas Ao contrário dos perfis Tá? Existem pessoas oferecendo o curso aí Instalando os perfis Nessa posição E as placas nessas posições Tá errado? Sempre o perfil trabalha assim Né? E as placas transando Em paginações e painéis Que são muito grandes Essas placas tem que trabalhar amarradas Como se fosse Assentamento de tijolos Né? Bom, então o que acontece? Afinal de contas Eles falam assim Tem esse rebaixo Que é essa parte aqui Né? Que você Você Vai por assim Entendeu? Você vai passar a fita A fita é essa aqui É... 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 Não chega a dar aqui Um milímetro Né? A fita Chega a ser mais grossa E eles falam E eles falam desse rebaixo Que é pra quê? Que é pra quando você Instalar ela aqui Ó... Certo? Você instalar a sua fita aqui Só que na maioria das vezes Isso na prática não funciona Não, por quê? Se rebaixa é muito pouco Você vai passar só isso Na fita de papel Né? Eu prefiro essa fita aqui Tá? Então na verdade A grande questão é o seguinte O problema de vocês aí Que vocês acham, né? Que essa placa tem que ser Se instalar assim por quê? Quando se rebaixa Esse rebaixo na verdade Ele não vai dizer muita coisa Em relação a fita Não Tanto faz eu trabalhar com ela assim Quanto assim Agora por quê que eu prefiro Trabalhar com ela dessa forma aqui? Vou explicar por quê Eu sei que é um assunto polêmico Um assunto que as pessoas muitas vezes Elas vão questionar E as vezes aí Faz esses cursos, né? As pessoas acabam ali ensinando E pegando carona Por quê que eu prefiro esse lado aqui? Esse teto Mostra pra gente aqui novamente Esse teto do guarda aqui Ele foi instalado com essa parte cinza pra baixo Que o pessoal chama de branco, né? Eu tive muito problema, pessoal Pra fazer o acabamento, né? Por quê? Porque essa parte Ela é muito mais lisa Tá? Muito mais lisa Então eu tive problema Em aplicar o selador Outra questão também Eles falam Que a gente tem que usar Um fundo preparador Pessoal O selador Ele faz a mesma função Eu já trabalhei com o selador Em várias situações Onde eu acabei aí Fazendo o acabamento de pintura Em corredor Na maioria das vezes Os pintores não fazem isso O que que eles fazem? Uma vez que eles Colocam, né? As placas Digamos assim Eles passam a fita Certo? E depois eles fazem o que? Passam a massa Depois eles pegam a lixadeira O orbital E comem toda aquela parte E neta e tinta Até cobrir aquela parte ali É um serviço errado O meu teto é todo amaciado Mostra pra gente Eu tenho uma emenda Aqui pessoal Nessa direção Onde eu tenho um vídeo no canal Falei quando eu errei Tem uma emenda Mais ou menos aqui E tem uma outra emenda Aqui Você não vai conseguir ver essa emenda Jamais Certo? Por que? Porque foi feito o trabalho de acordo E foi aplicado a massa corrida E o selador O fundo preparador Tá? É opcional Você pode utilizar tanto o selador Tanto é que na embalagem Do fabricante Que ele fala Você pode utilizar esse material em gesso Mas ele não especifica Que tipo de gesso Tá? Estou aplicando ele Sobre uma superfície Que era no papel Porém O lado que eu trabalho Particularmente É esse lado aqui Por ser um lado mais áspero Eu fui trabalhar com esse lado aqui Que o pessoal tinha feito No filme que eu fiz esse forro Esse forro aí Vou deixar uma foto lá E o que que eu fiz? Eu tive um trabalho muito grande Em preparar isso daqui Tá? Não é preciso lixar viu Jamais tá? Que na internet pode aparecer gente lixando Não pode Isso aqui você aplica Você limpa Você aplica o selador Aguarda secar E aplica a massa corrida Eu tive muito problema Em dar acabamento desse teto aqui E eu percebi Quando eu estava com a luminária Que eu precisei cortar o local dela Em volta Onde eu fiz a abertura Estava destacando os pedacinhos da massa O selador ficou Se é que vocês me entendem E o pedacinho da massa E a corrida foi saindo Por quê? Conforme eu batia Movimentava a placa e soltava Aqui no outro teto que eu fiz Não tinha problema Porque esse lado é mais áspero Tá? A questão é o seguinte Eles falam muito em questão de rebaixo Só que não vai funcionar Porque é o seguinte Se você notar bem aqui esse rebaixo Ele é muito pouco gente Isso não é uma questão Se você for trabalhar com esse lado aqui Com essa parte pra baixo Se você passar a fita A fita ela já vai dar altura Depois tem a massa Não vai mudar muita coisa O que você não pode fazer Quando você fazer o acabamento com a massa Esse rejuntamento Ele fica muito alto Então você passa a quantidade certa Só pra grudar essa fita Certo? Pra ajudar a segurar ela Depois você é feito o amaciamento e tudo Só que eu não considero isso aqui pra mim Tá? O que eu considero na verdade É esse lado mais áspero Que é esse lado marrom Tá? Que é o lado que eu não tive problema Fazer o acabamento E você vai notar Quando você fazer o acabamento Aqui com a massa Com o selador acrílico E a massa corrida Eu recomendo você Utilizar a massa acrílica Tá? Tá certo? Você tem uma secade mais rápida Aqui além de ter demorado Apareciam algumas bolhas também Porque é um lado muito liso Tá? E eu prefiro trabalhar com isso aqui Há quem vai questionar Tá certo? O parafuso ele é utilizado Os parafusos aqui O parafuso auto perfurante Tá certo? Eu uso essa fita Uma fita de coletileno Uma fita auto colante Tá certo? Ela é colocada na junta Então aqui você pode usar uma fita mais larga Tá? E a questão É como eu sempre falo O travamento dos perfis Tá? Com regulador anão Que ele é encaixado por dentro Tá? Ele é colocado em uma direção E as placas elas são travadas ao contrário Tá certo? Elas não podem acompanhar Igual eu falei para vocês no início aí As placas não podem acompanhar Por quê? Porque são de movimentação estrutural Você pode ter problemas e entrar juntas Tá bom? É como eu falei Todos tem o direito de dar opinião Todos podem falar que aprender a fazer curso Não sei na onde É isso e aquilo Mas no dia a dia no canteiro de obra A gente aprende com a praticidade Com a prática É como eu falei Eu assisti esse vídeo Que foi feito na Flórida ontem Eu assisti Eu geralmente não assisto Mas eu gostei muito da explicação dessa pessoa Eu não sei o nome do canal dele Mas se eu souber até Eu dedico para vocês depois Tá? E é um vídeo muito bacana Interessante Bem instrutivo Um vídeo que mostra para a gente realmente O lado da coisa Tá? Infelizmente no Brasil Outra coisa interessante Os canteiros de obra lá A gente não vê quase pessoas trabalhando Mas é máquina Até para poder subir o tijolo Passando um bandanho É uma empilhadeira Tá? Você não vê sujeira A capa de tijolo na obra A obra é rápida É limpa Tá? E com certeza a mão de obra lá É muito mais valorizada Do que nós aqui no Brasil Tá? Infelizmente aqui no Brasil Nós não temos valor com o profissional Tá? Hoje com a era do Youtube Infelizmente todo mundo Virou profissional Virou mestre Tá? Ensinando de forma errada Tá? Você pode fazer mil cursos Tá? Você pode fazer mil cursos Tá certo? Mas no dia a dia você vai aprender Mas no dia a dia você vai aprender O fabricante nós temos a norma Lá inclusive tem uma norma rigorosa Para se trabalhar E lá nessa casa Que eu acabei assistindo o vídeo ontem Todas as placas da Uau Foram instaladas dessa forma aqui Tá? Inclusive aqui no Youtube Eu... Não só no Youtube No Google geral Mas eu encontrei no Youtube Somente um vídeo Tá? Se eu não me engano é um rapaz O blog do Gesso Achei isso Tá? Ele mostrou lá alguns vídeos Tem um vídeo dele lá Que tá com quase 400 mil visualizações Onde é o único vídeo que eu encontrei Mais sensato Que fala sobre erros de placas Né? De draw wall Tá? É igual o poste da Nato Que não chegou no Brasil Todo mundo fazia Inventava um monte de curso É poste da Nato líquido Acabou, né? Agora é a era do draw wall Tem também as casas de steel frame Tá certo? Mas infelizmente Aqui no Brasil Nós temos muitas pessoas oportunistas Então a gente não ensina de fato Tá bom? Então esse vídeo aqui Pra deixar você à vontade Tranquilamente Pode trabalhar com essa placa Dessa forma aqui Não tem problema nenhum Tá? Esse rebaixo Que as pessoas citam aí Você pode praticamente Desconsiderar É muito pouco Tá? Inclusive nesse teto aqui Onde o pessoal Instalou a placa Dessa forma aqui ó Eles passaram a fita com a massa Depois eu tive que dar Duas mãos de massa Por quê? Ficou um caroço aqui ó Ou seja né? Então esse rebaixo serve pra quê? Então se o seu problema É questão de rebaixo Trabalhe com ela assim Tá? Passa a fita Uma camada fina da massa De rejuntamento normal Tá? E aí porra Tá bom? Infelizmente A gente tem que fazer esse vídeo aqui Para poder mostrar Para as pessoas Por que que eu falo infelizmente? Porque as vezes as pessoas acham Que estão afrontando elas Porque estudaram Porque fizeram o curso Porque muitas vezes aí Não é mais nada disso tá? Nada questiona o seu trabalho no dia a dia Mais uma vez Para a gente finalizar o vídeo Tá? Mostra esse teto pessoal aí Que é um teto que foi feito Tá certo? Não tem ferramenta avançada Foi tudo apertado na palma da mão Tá certo? Inclusive a palma da mão Está toda aí estourada Tá bom? Foi gastei mais de 60 parafusos Só nesse daqui ó Encontro nesse teto aqui do quarto Dá pra você contar os parafusos Um a cada 60 cm Tá bom? Então é importante isso Então você no dia a dia No canteiro da obra É você que vai esquematizar seu trabalho Mas sempre faça trabalho com qualidade Visando aqui a qualidade Durabilidade Porque um cliente satisfeito Vai lhe chamar brilho Tá certo? Um cliente satisfeito Infelizmente você vai ter a chance De não progredir aí No seu trabalho Tá? E se você ficar aqui no Youtube Assistindo esses canais Esses vídeos Onde muitas vezes as pessoas Levam pra você informação Tá? Igual aquela que eu falei As pessoas estão substituindo O arame Para poder amarrar estribo Na ferragem Estão ali substituindo o reboco Por furar tijolo Então isso não pode ser repassado Tá? Então essas pessoas Estão levando pra você informação Mas ninguém explicou Pra você Né? Por que que esse lado É... Tem que ser pra baixo Somente quando rebaixo Mas eu prefiro Porque aqui além de ser Um lugar mais áspero Tá? Eu consigo ter um acabamento Mais rápido E consigo aí Ter um nivelamento melhor Quando eu for puxar A minha massa corrida Aqui você passa a massa corrida Aqui ó Ela fica Você puxou ela fica E aqui você passa a massa Ela não fica Você perde muito tempo Tá? Então o meu trabalho É feito assim Pra eu levar pra você Informação Que eu tenho certeza Que você vai usar no seu dia a dia E vai aprender a trabalhar Tá bom? Esse negócio Esse negócio fica aí Com um negócio de blá 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 Deixando ninguém pra lugar nenhum Então vamos trabalhar seriamente Tá bom? E pra você que gosta E vai ter comentário Muitas vezes infame no canal Tem um que tem um canalzinho pequeno aí Né? Inclusive ele falou mal Dos meus vídeos Das minhas placas Só que eu vou no canal dele E ele tem lá um vídeo Mostrando a instalação de placa E da UOL Não sei se é dele De repente deve ter pego na internet aí Né? E colocou no canal dele Com as placas todas sentadas assim Né? É interessante Vai no canal O cara fala mal das placas Mas apresenta no canalzinho dele né? Que infelizmente Não agrega nada pra ninguém Levando informação né? Errada Como ele viu no meu canal Tá bom? Gente muito obrigado Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Valeu? Tchau tchau